Cidades do Nordeste estão à beira da falência, meus amigos. Tudo isso porque o governo federal não está repassando o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, e quando repassa, repassa na maioria das vezes 50% a menos do que era repassado antigamente. Na época do governo anterior, de Jair Messias Bolsonaro, o problema não existia. Só que agora, meus amigos, o Nordeste está sofrendo. Mais de 115 municípios estão passando por estes problemas e hoje, dia 30, o bicho está pegando porque mais de 100 prefeituras paralisaram todos os seus serviços. E aí tu me pergunta, mas Luan, por que será que lá no Nordeste eles sofrem sem esse repasse? Pessoal, na grande maioria dessas cidades, elas não têm uma produção, não existem ali grandes empresas, não gira tanto dinheiro e ela basicamente depende de recursos repassados pelo governo federal. E aí tem muita coisa acontecendo que eu vou mostrar para vocês. Na data de hoje, várias prefeituras estão paralisadas, todos os seus serviços paralisados. Presta só atenção nisso daqui. Se liga nessa matéria que saiu hoje em vários portais de notícias. Olha só. Greve nos municípios do Nordeste. As prefeituras planejam paralisação dia 30 de agosto. No caso, hoje já está acontecendo. Greve nos municípios do Nordeste. No cenário político e econômico do Brasil, as dinâmicas regionais muitas vezes desempenham um papel crucial. Um exemplo recente deste fenômeno é a iminente greve dos municípios que está agendada para hoje e já está acontecendo. Os principais municípios nordestinos planejam uma paralisação em suas atividades administrativas para chamar a atenção para suas dificuldades financeiras. Essa greve tem origem na oscilação dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, esse FPM que eu mencionei para vocês, porque houve uma previsão de queda nas receitas, colocando em pauta questões importantes sobre a relação entre os entes federativos e o governo federal. Presta sua atenção no contexto e as motivações para essa greve dos municípios acontecer. O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, é uma transferência constitucional, ou seja, existe na Constituição Federal e diz sobre os recursos da União que são repassados para os estados e para o Distrito Federal. Essa transferência é composta por 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e também do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. E aí os municípios que dependem destes recursos para financiar uma série de serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, ficam sem ter renda para manter esses custos. Essa greve dos municípios surgiu como uma resposta à estagnação desses repasses do FPM e da previsão da queda de receitas que impactam diretamente na capacidade desses municípios nordestinos de manterem suas operações básicas. Logo no Nordeste, os estados que mais ajudaram a eleger o atual presidente que eles tanto idolatravam. Cerca de 80% dos municípios da Bahia, por exemplo, são de pequeno porte e não possuem receita própria significativa, dependendo das transferências constitucionais da União. O aumento de despesas, inflação, folha pessoal e previdência, somados à desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, sobre os combustíveis, tem levado a um colapso financeiro nestas cidades. Os prefeitos estão organizando e utilizando essa greve como meio de pressionar o governo federal por uma resolução eficaz para a crise. Eu acho que isso não vai ajudar muito, mas prestem atenção. Muitos alegam que o governo tem reduzido esses repasses do FPM para os municípios, o que tem causado essas dificuldades para honrar os compromissos essenciais. A sensação de que o governo não valoriza adequadamente os municípios é uma das principais razões para a mobilização. Os prefeitos estão literalmente pedindo socorro, coisa que não precisavam fazer na época do presidente Bolsonaro, ou melhor, do presidente que tanto atrapalhou o Nordeste como os próprios nordestinos, diziam, e como o próprio presidente atual vem dizendo. Presta atenção nessas outras matérias, prefeitos do Piauí afirmam que os cofres públicos estão em colapso. Segundo a presidente da APPM, as prefeituras poderão realizar cortes de pagamentos já no próximo mês. Essa matéria saiu ontem e todos dizem aqui, prefeituras em crise, sem o fundo de participação dos municípios não dá. Todos eles estão agora, se reuniram para colocar o Lula no poder, agora estão desesperados para que ele faça alguma coisa, porque no governo dele isso começou a acontecer. Também não é só, não é só no Piauí, no Ceará, os prefeitos também já disseram que vão acontecer, que vão parar, no caso, de trabalhar nessa quarta-feira, dia 30, e mais de 172 prefeituras do Ceará irão parar, ou melhor, já estão paradas. E mais, tem vários sites, Ato contará com 350 municípios na Bahia, 217 municípios no Maranhão, 168 municípios no Ceará, e tem mais, tem Rio Grande do Norte, tem vários outros estados. Olha aqui, prefeituras do Rio Grande do Norte também anunciam que vão fechar as portas em manifestação pelas mudanças tributárias. Mais de 115 prefeitos do Estado aderem à paralisação para exigir aumento da fatia de impostos e condições financeiras melhores para essas regiões. E outra, cara, se a gente for parar para ler todas as matérias, olha lá, mais um prefeito, esse prefeito aqui é um caso até engraçado. Tem vários aqui, né, que apoiaram o presidente atual, que divulgavam que isso daí, né, esse governo novo seria bom, agora estão aí sofrendo. Olha o que que esse próprio, esse próprio que está dizendo, presta atenção. Vou colocar o vídeo aqui para você sentir qual que é o drama do pessoal hoje lá no Nordeste. Vamos ver se o vídeo vai carregar aqui para vocês. Pronto. A Ciabá vai votar em peso do nosso presidente Lula. Isso foi antes do presidente atual assumir, né, na época de eleição. E cheio de esperança de dias melhores. Nós iremos fazer uma paralisação, paralisação esta que visa sensibilizar o governo federal para a recomposição das percas de receita que os municípios estão aí sofrendo, se caindo vertiginosamente. Haja vista que já tem algumas prefeituras que os prefeitos não estão conseguindo sequer pagar os seus funcionários em dias. Portanto, vamos paralisar o dia para que a gente não paralise por mais tempo por falta de funcionário, por falta de insumo ou de fornecedor. É ou não é um absurdo? Enquanto isso, o governo do presidente atual gastou mais de 7 milhões em uma viagem, gastou 2 milhões e 600 com cartão corporativo fora do Brasil, está viajando para cima e para baixo, vai emprestar 700, 600 milhões, se eu não me engano, para a Argentina, de dólares. Tem muita coisa acontecendo. Olha aqui. Hoje em agosto, nós iremos paralisar serviços de todas as prefeituras do estado do Maranhão. Uma mobilização que está sendo feita em todo o Nordeste. Isso devido à queda do FPM e isso está fazendo com que os municípios sofram para poder manter com as políticas públicas essenciais, seja na área da saúde, da educação, da infraestrutura. Então, os prefeitos maranhenses, junto aqui da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, estão 100% mobilizados com o movimento municipalista, onde no dia 30, repito, nós iremos paralisar todas as prefeituras do estado. Traduzindo, o amor venceu. E por que todo esse impacto está sendo gerado agora, com essa mobilização dos prefeitos e vereadores? Simplesmente pelo fato de que estamos próximos do próximo período eleitoral, para a eleição de prefeitos, para a eleição de vereadores, e a galera quer se reeleger, a galera quer dinheiro, a galera quer tampar um buraco, recapear uma rua, dar aquela tapeada que eles sempre souberam fazer muito bem, para tentar de alguma maneira conseguir votos para as suas próximas eleições. Se isso aqui tocou seu coração e gostou de alguma maneira do conteúdo, peço para você se inscrever no canal, compartilhar bastante este vídeo e se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar muito. Um grande abraço, nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, e tamo junto!